Fala pessoal, beleza? Meu nome é Carlos Henrique, sou do Colégio Adventista Lange White. A verdade é que no meio de tantos problemas, no meio de um mundo tão turbulento, não sei como está a sua vida neste momento, mas Cristo lá em João 14, verso 27, nos dá esse conselho tão especial, nos faz essa promessa tão especial de nos dar a paz. Não como o mundo a dar, porque paz para o mundo é a ausência de problemas. Porém, para nós cristãos, paz na verdade é a sensação de estar tudo bem, é a sensação de ter Cristo com a gente em meio às dificuldades e em meio aos problemas. Ele sempre pensou em você e prometeu nunca te abandonar ou esquecer. Por isso, confie nesse Deus, creia. Podemos orar agora pela paz? Feche seus olhos. Querido e bom Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos prometeu a paz. Seja com essa pessoa que está assistindo, com a família dela, que o Senhor a abençoe grandemente e dê a ela a paz verdadeira que o Senhor prometeu. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém.